São 12 horas e 10 minutos e atenção, a retomada das discussões sobre o retorno às aulas, hoje à tarde, acontece essa segunda reunião do Comitê Científico entre governo e entidades estudantis. Quem vai antecipar pra gente o que deve acontecer logo mais é a Sara Medeiros, que já está aqui conosco. Sara, há uma grande expectativa com relação a essa retomada e também a preocupação, esse zelo com relação à integridade física de todos nós, mas principalmente com relação às crianças, hein, Sara? Pois é, Sérgio, há uma expectativa muito grande por esse retorno das atividades escolares, por isso mesmo que será a segunda vez que o Comitê Técnico Científico vai estar reunido aqui com entidades de classes, representantes de universidades particulares, representantes de sindicatos, dos professores, também dos trabalhadores, pra decidirem juntos quais serão os rumos aqui, daqui pra frente, com relação a esse retorno. Aqui conosco está o Marcel Rezende, que é superintendente de planejamento do governo do Estado, que também está à frente aí desses trabalhos. Marcel, boa tarde. É a segunda reunião que vocês vão estar realizando na tarde de hoje, a partir das 3 horas da tarde, aqui no Palácio dos Despachos. Vocês já têm aí em mente o que vai ser levado de proposta e do que foi analisado, do que foi entregue de proposta na semana passada? Exato. Durante essa semana, os representantes das áreas educacionais do Estado enviaram as propostas para o comitê, os sindicatos professores enviou uma proposta, o representante dos estudantes também enviou proposta, das escolas particulares, das universidades particulares. Nós condensamos esse material e vamos discutir na reunião de hoje uma possível volta das aulas presenciais. Já se tem pelo menos um norte a partir de agora. Exato. O governo já tem uma proposta, essa proposta será discutida com os representantes do comitê e vamos ver se vai haver uma deliberação positiva no sentido da volta das aulas presenciais. Marcel, é muito importante essa retomada dessas atividades escolares, mas também tem a questão sanitária que tem que ser observada com muito cuidado. Essa questão sanitária, como é que está hoje? Também nesse borjo? Exatamente. Essa volta tem que ser de uma forma bastante segura. Hoje os indicadores de óbitos e de internações estão bastante estáveis, controlados, mas temos uma pequena alta nos últimos dias, nas últimas semanas, em relação ao número de casos, mas nada que assuste muito. De qualquer maneira, essa volta terá que ser segmentada. Caso se decida, voltarão poucos alunos e com um protocolo bastante rígido. A Secretaria da Educação elaborou um documento, dois documentos na verdade, com um protocolo bastante robusto para que essa volta, caso seja decidida, seja com bastante segurança para os alunos e professores. Como o senhor bem colocou, será segmentado. Vocês vão começar pelo ensino superior. O ensino infantil, por exemplo, que é uma preocupação muito grande, nesse momento, você acredita que será possível retornar? Veja, caso se decida pela volta, certamente será uma volta segmentada, não vão voltar todos ao mesmo tempo. E a tendência no Brasil é que voltem os alunos mais velhos. Então, caso volte, serão provavelmente alunos do terceiro ano do ensino médio, alunos universitários, mas isso é algo que vai ser discutido no comitê ainda. Isso vai ter que ser debatido e deliberado se vai ser dessa forma. Marcel, muito obrigada pela entrevista, por adiantar algumas informações para a gente. Sérgio, pela colocação aqui do Marcel, a gente entende que provavelmente pode sim, na tarde de hoje, a partir das três horas da tarde, com essa reunião do Comitê Técnico-Científico, sair aí uma deliberação, talvez até com uma data aí para o retorno dessas atividades, mesmo que segmentada. A gente fica na expectativa e toda essa reportagem a gente traz à noite no Jornal do Estado. É com você, Sérgio. Exatamente. Vamos ampliar essa informação. Obrigado, Marcel Rezende. Obrigado, Sara. E também essa questão que tem que ser tratada com todo esse cuidado. É provavelmente a questão mais sensível e mais importante e promovendo exatamente essa discussão nesta nossa retomada.